Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 18º dia do VEDA edição 2019 aqui no canal. E o que temos para hoje é uma estreia no projeto Contos do Meio Dia, com o livro de João Azanello Carrascoza, O Volume do Silêncio. E a primeira história curta que vamos ver é exatamente Caçador de Vidro. Estão apenas os dois, pai e filho, no carro branco que vai a 100 por hora pela rodovia dos Bandeirantes. Não vão a passeio, mas a negócio. Precisam de vidros para a casa que o pai está reformando. O filho, ainda menino, vai sair da infância em breve. Criança de 7 anos se atordua com as exigências do caminho. A vida já arde no estômago. Assim começa Caçador de Vidro, de João Azanello Carrascoza, que conta a história justamente de pai e filho, que vão para Campinas, olha só, comprar vidro para reformar a casa. Sim, é um princípio até banal, pueril, aqui desse comecinho do conto, mas é exatamente tudo o que define a história. Sim, é uma história de autoconhecimento desta criança de 7 anos de idade. E, na verdade, a gente nem pode dizer muito a respeito de como ela se desenvolve, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto bem bonitinho. Minha avaliação do texto. Sim, essa é a primeira vez que eu leio este autor, João Azanello Carrascoza. Sempre fui muito curioso a respeito de seus textos. É um sujeito um pouco até batalado pelos meios da literatura nacional. Então, claro, finalmente vamos começar por seus contos, porque, obviamente, eu sempre recomendo, né, antes de ler um romance, e eu vou ler um romance do Azanello Carrascoza esse ano, que é o Aos 7 e Aos 40, um pouquinho mais para frente, daqui a alguns meses. Mas, sempre recomendo, antes de ler um romance, leia os contos de um autor, porque assim você já vai conhecendo o jeitão dele de narrar, o seu modo de escrever, os seus assuntos prediletos. Com certeza aqui a gente já percebe que ele gosta bastante da infância, né, se levando em consideração o título lá do romance dele, né, Aos 7 e aos 40, ele gosta de fazer esses extremos, provavelmente de infância, e velhice ou maturidade. No caso aqui, por exemplo, a gente já tem isso claramente. É uma história de pai e filho que andam pela Rodovia dos Bandeirantes para comprar vidro numa outra cidade. Pois é, é só isso. E as impressões de vida. É o que a gente vai vendo aqui. O garoto é muito observador. Ele fica procurando, está aí a explicação do título, Caçador de Vidro. Ele fica procurando vidro pelos motivos que vão aparecendo ao longo da viagem. Seja objetos ou até pessoas. Uma mistura bem curiosa. E claro, nesse texto aqui é evidente que a gente espera encontrar, e realmente a gente topa com ele, o lirismo. Sempre é uma coisa bem mágica essa viagem aqui do garoto. Claro, ele tem um certo distanciamento do pai. O pai é uma figura simbólica, emblemática para ele. E claro, ele já sabe que ele está crescendo. Aliás, aquele próprio texto que eu li na abertura, né? Já indica que a maturidade dessa criança está se aproximando. Ele sabe disso. E na procura, pelo vidro, meio que ele vai traduzindo o mundo à sua frente. Realmente é uma história bem curiosa. Confesso que até, mesmo sendo uma história curtinha, ali um pouquinho no meio ela deu uma leve barrigada. Ou seja, ela deu uma pequena enrolada. Mas tudo bem, ela não perde o foco mesmo assim. Uma coisa que também me chamou muita atenção enquanto eu estava lendo esse texto é que me lembrou de um outro conto que eu já vi há um bom tempo, lá em 2017, no comecinho do canal. Intitulado Idolatria. Vou até deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei sobre aquele conto bem pequeno também, e que trata de uma viagem de pai e filho. Só que naquele caso lá, em vez de ser um carro de passeio, é um caminhão. Uma história também simpática, também bonitinha, que eu posso definir, e que trata sim do relacionamento entre pai e filho. Porém, lá na outra história, é até mais intenso do que nessa daqui. Com certeza há um grande final. Quer dizer, aqui também há um grande final. Que na verdade se demonstra uma grande sacada. Aqui, no contexto já exposto pela história inteira. Aquela coisa que você sabe que está ali, mas você só percebe ao final, você rememora. Ah tá, é por isso que esse tema estava presente nessa história. Hum, saquei. É naquela situação também que a gente às vezes pode pensar que o final existe, ou melhor, o contexto todo da história existe para justificar aquela frase final da história. Ou seja, o autor cria um final. E aí, para justificar ele, ele faz todo um preâmbulo inicial que dá motivo para aquilo. Entenderam, né? É o que eu quis dizer. Mas é justamente isso o que parece. Mas isso, claro, não fica artificial. Fica muito natural justamente porque tem aquele lirismo que eu já comentei, e a história fica bem redondinha. Apesar daquela pequena barrigada que tem um pouquinho no texto, mas não prejudica em nada. Sim, é um grande texto do Azanello Carrascoza. Com certeza eu gostei bastante. Foi uma boa introdução ao seu mundo ficcional. Gostei bastante e já estou curioso pelas outras histórias aqui desse pequeno livrinho. E com certeza recomendo a leitura para vocês, para até, claro, acompanharem essas resenhas todas as quintas-feiras, nas próximas 16 quintas-feiras, para ser mais exato. Sempre teremos um conto novo aqui do livro, sempre em ordem que está contido aqui dentro. E vamos analisar, ver como é que se desenvolve o Carrascoza, se ele mantém esse lirismo, se ele mantém esse assunto que já parece meio evidente, infância, imaturidade ou velhice. Acho que sim. Eu já vou apostando que dá para perceber isso com certeza. Então eu convido vocês e, claro, deixo o link na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir esse volume aqui e o volume do silêncio, né? E poder acompanhar junto comigo aqui no Projeto Consumo Media. Lembrando, né? Se você faz a compra através desse link que eu deixo aqui da Amazon, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. E agora só falta atribuir uma nota a Caçador de Vidro, de João Azanello Carrascoza. E sim, é fácil dizer que vale quatro asteriscos. Bom, e se hoje tivermos muita leveza, amanhã teremos coisa séria e mais complicada, misteriosa, com mais um conto de Agatha Christie, da sua coletânea, Três Ratos Cegos e Outros Contos. E, claro, semana que vem a gente retorna para essa estreia aqui de O volume do silêncio de João Azanello Carrascoza. Enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2019 dentro do Projeto Contos do Meio Dia. Ufa! E tchau!